Se você chegou neste vídeo porque está com dúvida se a câmera do Galaxy A71 é boa ou não, fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar durante o vídeo como a câmera se sai em diferentes ambientes. Não estrange, eu não estou aqui com o celular em mãos, o motivo disso é porque eu estou gravando com ele, então só por aí você já consegue ter mais ou menos uma noção como fica a qualidade de vídeo. Eu estou gravando aqui nesse momento em Full HD, o celular consegue gravar até em 4K, eu estou gravando aqui em Full HD e você já consegue mais ou menos perceber como é que fica. Mas antes de falar realmente de vídeos, vamos começar falando sobre imagens. Eu quero aqui mostrar para vocês algumas imagens que eu tirei, umas imagens no ambiente claro, vocês conseguem perceber que a imagem fica com uma qualidade boa, agora vai aparecer para você uma imagem com a câmera principal, num ambiente aberto, você consegue perceber que tem bastante detalhe, a imagem fica com uma qualidade legal. A Samsung tem até um processamento, na verdade um pós-processamento da captura de imagem, que na minha opinião ela consegue fornecer uma qualidade boa de imagem, eu acho uma qualidade bem legal. Agora vai aparecer aí para você uma imagem com a captura na câmera ultra-wide. Você consegue perceber que a câmera na captura com a ultra-wide, o ângulo de visão da imagem ela é bem maior. De acordo com a Samsung, a câmera consegue capturar uma imagem de até 123 graus, o total 123 graus, que é mais ou menos o mesmo ângulo de visão que o olho humano tem. Então assim, a forma que você enxerga, você praticamente consegue capturar uma imagem da mesma maneira que você está vendo naquele ambiente, o que é bem legal. Mesmo que a câmera ultra-wide tenha apenas 12 megapixels, ela consegue fornecer uma imagem de boa qualidade. Claro que a câmera principal, por haver 64 megapixels, ela fornece uma captura melhor se for utilizado o zoom. No zoom, a câmera ultra-wide vai deixar um pouco a desejar. Por ter apenas 12 megapixels, se você botar zoom demais, vai acabar distorcendo a qualidade da imagem. Agora eu vou mostrar para vocês também uma imagem com a captura macro. Vocês conseguem perceber que a imagem fica boa, ela fornece também uma qualidade bem legal. Mesmo tendo apenas 5 megapixels, a câmera macro consegue fornecer uma captura muito boa. Mas, ainda que a câmera macro forneça uma imagem legal, é uma opinião minha, eu vou mostrar até para vocês aí, a câmera principal tirando uma imagem no mesmo ambiente, no mesmo local. Vocês conseguem perceber que existem sim. Vou botar um comparativo para vocês verem das duas imagens. Você consegue perceber que sim, existe uma diferença na forma da captura, mas, em minha opinião, a câmera principal, muitas das vezes, será uma opção mais interessante para você. Por quê? Porque como a 64 megapixels, se você utilizar apenas a macro, que tem 5 megapixels, você não vai conseguir fornecer um zoom na imagem para algum tipo de situação que você necessite. Já o caso da principal, como tem 64, se você tirar próximo ali ao ambiente, como esta flor que você está aí vendo, você vai conseguir dar um zoom e não vai perder muito a qualidade da imagem que você acabou capturando. Então, na minha opinião, dependendo da situação, é mais vantajoso você tirar foto próxima com a câmera principal. Já o modo de desfoque na câmera traseira do celular, ele também consegue trazer uma boa qualidade. Não é a melhor que eu já vi de todas, de todos os aparelhos, mas é uma bem legal, bem aceita, muito boa pelo celular intermediário que ele é. Vou estar aí mostrando a foto para vocês aí. A diferença de desfoque de um ambiente próximo, para um ambiente mais distante, que vai ser o desfocado, e eu achei bem legal. Agora, vamos partindo para a área de selfie. A qualidade de imagem que o A71 também consegue trazer é muito boa. Sua câmera é uma câmera com 32 megapixels, então você vai conseguir ter uma foto de boa qualidade. Eu vou estar aí até mostrando para vocês uma imagem que eu tirei pessoal minha, para vocês perceberem como fica a qualidade. Eu achei bem legal no ambiente. Ele consegue trazer uma boa captura de imagem. É até interessante que se você colocar até no temporizador do aparelho, você consegue tirar selfie com o tempo, ou seja, ele vai ter várias capturas de imagem que você consegue selecionar qual você quer utilizar naquele período de tempo que você colocou no temporizador. Agora, já no foco dinâmico, vocês conseguem perceber que existe um pouco de falha. Essa imagem que eu vou estar te mostrando, você vai perceber que na área do meu cabelo tem uma falhazinha ali no foco dinâmico, mas, no modo geral, ele também consegue se trabalhar bem, se sair bem no foco dinâmico com a parte da selfie. Agora, partindo para a área noturna, em ambiente noturno, o celular também consegue se sair bem. Voltando agora para a área da câmera principal, vocês conseguem perceber por essa imagem que a Samsung consegue fazer um bom pós-trabalho, a pós-captura, e a imagem fornece uma boa qualidade de imagem. Já na ultrawide, é boa também, só que a gente não consegue ver tantos detalhes, tanta nitidez como a câmera principal, mas aí, para mim, também ainda está bem ok o modo noturno da câmera ultrawide. Já a sua macro, eu nem testei porque foge um pouco do objetivo, porque a gente sempre gosta na macro, ele conseguiu pegar um ambiente bem luminoso e acaba não sendo assim o detalhe no modo noturno, acaba sendo acontecendo no modo noturno. Já a área de selfie também é ok. Eu achei a câmera principal bem melhor, o seu modo noturno, mas ela consegue também trazer uma foto aceitável na área de selfie. Então, câmera principal, melhor. Modo noturno na selfie, poderia ser melhor, mas traz uma boa qualidade de imagem no celular intermediário. A gente também não pode pedir tanto no celular intermediário, não estamos falando de um top de linha. Então, para mim, está bem legal, vocês conseguem ver a imagem por aí. Lembrando, pessoal, que o modo noturno, você tem que ativar no aparelho, se você apenas pegar o aparelho e tirar fotos, possa ser que ele não esteja ativado, você vai na configurações da câmera e você consegue aí selecionar para que fique no modo noturno, tudo bem? Vale lembrar, porque vai que você compra o aparelho e acha que a imagem não ficou tão boa e eu falei para vocês que estava ficando ótima. Mas você primeiro tem que adicionar essa função, tá legal? Agora, partindo para a área de vídeo. No ambiente claro, também as câmeras, tanto traseira quanto frontal, elas se saem muito bem. Mas é claro, no ambiente bem luminoso, a câmera tende a ficar melhor, a qualidade de imagem tende a ficar melhor. Mas vale lembrar que na área de vídeo, o celular é bom não fazer vídeos em grande movimento. Você tem até uma opção dentro do aparelho de você acionar para você fazer gestos, fazer grande movimento, e o aparelho conseguir se ajustar a isso. Mas ainda que ele se ajuste, você vai notar que ele gera um pouco de fantasminha. Vou mostrar aí um vídeo para vocês que eu fiz em um ambiente claro. Percebe só. É um pouco difícil de ver, assim. Como eu não andei tão rápido, você não enxerga tanto. Mas se eu fizesse movimentos mais rápidos, provavelmente não conseguiria ser possível capturar uma boa qualidade de imagem. Ia ocorrer alguns fantasmas, que a gente chama, né? Que são umas distorções no meio do vídeo. Esse vídeo foi na câmera principal, né? Agora eu vou mostrar outro vídeo para você, que também foi feito na câmera principal, já no escuro, e você vai perceber que não está tão legal assim. A imagem fica com béssima qualidade, você não consegue capturar bem o ambiente. Era um ambiente realmente bem escuro, porque eu queria trazer uma noção bem realista de como fica em ambiente noturno ou vídeo. E você consegue ver que não é bom, não é legal. Se for gravar, grave em ambiente realmente bem luminoso. Não vai trazer grandes qualidades, não. Já a câmera angular, ela também consegue trazer, em boa luminosidade, vídeos com uma boa qualidade. Não é tão boa como a câmera principal, mas é um vídeo bem legal. Então vale a pena também poder utilizar se você está querendo ampliar o seu ângulo de visão. Mas não ache que vai ser um vídeo excelente. É um vídeo legal. O modo noturno é ainda pior do que a câmera principal. Então, assim, esquece, não queira gravar à noite com essas câmeras, porque você não vai conseguir grandes qualidades. Já a câmera frontal no modo noturno, por incrível que pareça, o vídeo na câmera frontal parece que o celular se focou mais para realmente a câmera frontal, porque os vídeos no modo noturno conseguem fornecer uma qualidade do ambiente mesmo escuro melhor do que a principal. Está vendo aí no vídeo? Ele gera uma boa luminosidade, claro, não excelente, mas boa, mesmo que o ambiente esteja bem escuro. Eu achei bem legal, mesmo sendo um vídeo de apenas 32 megapixels. O legal é que tanto a câmera frontal como a câmera traseira, ambas conseguem trazer vídeos com qualidade em 4K. Então você consegue fornecer uma boa qualidade de imagem para ambos os formatos de câmera. É legal que vocês saberem que o aparelho também possui slow motion, então você consegue fazer vídeos bem devagar com uma configuração realmente padrão já do próprio aparelho. Vai lembrar que gravando em 4K você só vai conseguir, tanto na traseira como na frontal, apenas em 30 frames por segundo, tá bom? Então, se você quer um vídeo com 60, 120, não é possível nestas câmeras. Esses são os principais detalhes da câmera do Galaxy A71. Se você quiser saber mais coisas sobre esse aparelho, eu vou deixar também no link da descrição vários vídeos que eu já fiz falando só o assunto do Galaxy A71. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreve no canal para receber novos conteúdos, não só do Galaxy A71, como de muitos outros aparelhos. Eu vou ficando agora por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!